MÚSICA 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 Isso é o timeão, mandando tudo ao vivo Comenta com as amigas que o DJ é bom demais Comenta com as amigas, o maneirinho é bom demais É bom demais, é bom demais Chefe é chefe, rapaz, chefe é chefe, rapaz Eu tô aqui pega uma vez, vai lá via pé demais Chefe é chefe, rapaz